Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar para vocês o termohigrômetro digital portátil da InstruTherm, modelo HT270, que também é um psicrômetro. Nós vamos conhecer as funções dele aqui. Ele vem acomodado em um estojo de proteção. Dentro do estojo a gente encontra o manual de instruções em português, explicando como utilizá-lo. O equipamento em si e ele já acompanha a bateria comum de 9V. Então vamos conhecer o equipamento agora. Para ligá-lo basta na parte traseira abrir a tampa e introduzir a bateria. Pronto. E aqui nós temos o equipamento. Aqui em cima ele já mostra para você que ele mede temperatura, umidade relativa do ar. Aqui esse WBT é bubo úmido, temperatura de bubo úmido. E aqui o dewpoint é o mesmo ponto de ouro válido. Então vamos ligá-lo. A partir do momento que eu ligar ele, ele já apresenta na parte superior a umidade relativa do ar. Então a gente pode ver aqui o valor da umidade e na parte superior aqui porcentagem de umidade relativa do ar. E na parte inferior ele apresenta a temperatura. Então aqui eu vou primeiro colocar na temperatura padrão. Então temperatura em graus Celsius. Aqui eu estou medindo a umidade relativa do ar e temperatura. É o padrão. É o termigrômetro normal. Ele tem quatro botões. O botão de liga e desliga. O botão de hold mais iluminação de fundo. Então se eu pressiono uma vez o botão de hold, ele acende aqui no canto superior o hold e trava a medição. Se eu pressionar mais uma vez ele some o hold lá de cima e volta a medir normalmente. Se eu pressionar e vai manter pressionado, ele acende a luz de fundo do equipamento. Então para visualizações em ambientes com baixa iluminação, isso ajuda bastante. Então pressiono novamente, mantenho pressionado, ele desliga a luz de fundo. Do lado de cá eu tenho o botão de máximo e mínimo. Então se eu pressionar o máximo, ele avisa aqui em cima que está na posição máxima. Então ele vai mostrando sempre o valor máximo que está chegando. Se eu colocar no mínimo, ele vai mostrar o valor mínimo que chegou durante a medição. Tanto de temperatura quanto de umidade. Então máximo e mínimo. Se eu pressionar e manter pressionado, ele volta a medição normal. E aqui embaixo eu tenho o botão das funções, onde eu vou mudar de graus Celsius para Fahrenheit, de bulbo úmido e para ponto de orvalho. Então se eu pressionar ele uma vez, ele vai mostrar a temperatura e vai escrever aqui embaixo dew point. Dew point é temperatura de ponto de orvalho. O que é a temperatura de ponto de orvalho, né? Na verdade existe uma relação entre a umidade e a temperatura. Então aqui ele está me avisando que para essa umidade, a temperatura de ponto de orvalho, que é quando você tem a condensação do vapor de água no ar, então aqui ele mostra a temperatura para que ocorra essa condensação. Sempre relacionada a umidade que ele está medindo aqui em cima. Você pode ver que se muda a umidade, ele muda a temperatura. Então por exemplo, a gente pode usar como exemplo aquele copo, o copo de um líquido qualquer quando ele sua por fora. Na verdade o que é isso? A gente tem uma temperatura do ar, a gente tem uma umidade do ar. Na hora que eu coloco o líquido com uma temperatura mais baixa dentro do copo, ele condensa toda a água que tem no ar em volta do copo. E aí essa água se transforma no estado líquido, é onde a gente vê aquele copo que sua, né? Então é esse exemplo aqui, como esse exemplo a gente pode entender que para essa umidade, a temperatura para que ocorra a condensação do vapor de água do ar, é a temperatura de 15.14 graus Celsius. Então aqui ele já te dá esse valor, ele já calcula e já te dá o valor direto do ponto de orvalho. Isso ajuda muito na utilização do equipamento. Se eu pressionar de novo, ele mostra de novo a temperatura de ponto de orvalho, só que agora em Fahrenheit. Se eu pressionar mais uma vez, ele vai mostrar, ele vai escrever aqui embaixo o alt bulb, que é bulbú úmido. Então ele vai mostrar a temperatura para bulbú úmido em Celsius. E se eu pressionar mais uma vez, ele vai mostrar a temperatura de bulbú úmido em Fahrenheit. Como ele mede a temperatura de bulbú úmido e mede a temperatura também aqui em Fahrenheit ou em Celsius, sem ser bulbú úmido, bulbú seco, ele é considerado também um psicrômetro. Então é um equipamento bem completo e ele tem também a função, se a gente olhar aqui no cantinho inferior, ele tem um aviso aqui que é de desligamento automático. Então aqui se eu deixar ele ligado e tiver esse ícone apresentando no display, ele vai desligar automaticamente. Ah, mas eu quero deixar ele medindo lá e eu não quero para depois pegar o máximo e mínimo e eu não quero que ele desligue sozinho. Então para desabilitar essa função, você pressiona o botão Hold e desliga o equipamento. Pressiona o botão Hold, desliga e liga o equipamento. Pronto. Saiu ali o avisozinho de desligamento automático. Agora ele não vai desligar mais a não ser que eu pressione o botão de desliga. Você vê que ele sempre volta para a função de desligamento automático. Isso é para garantir a utilização da bateria, para você não perder a bateria. Ah, esqueci de desligar, ele perdi toda a bateria. Então o padrão dele é sempre com desligamento automático. Mas se em uma medição eu não quero que ele desligue automaticamente, então basta pressionar o botão Hold e desligar e ligar novamente. Pronto. Aí você pode utilizá-lo sem a função de desligamento automático. Um equipamento bem completo, bem robusto, com bastante funções aí, bem customizado o aparelho. Ele é o modelo HT270 da InstruTerm. Obrigado.